MÚSICA MÚSICA Então, como vocês sabem Eu tava fazendo a produção de Gligar Tava atrás do meu Gleescore Perfeito, e basicamente eu consegui Sim Eu consegui e ficou muito show Eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz Deve um trampo danado Mas Trampo mesmo, eu tive que fazer dois Gleescore Pra aí sim vir aquela Na habilidade Que eu queria, que era de Poison Hell Então deu muito trampo Pra eu estar fazendo isso, sério, deu muito trabalho Eu acho que foi um dos Pokémon mais trabalhosos que eu já fiz Teve muito Pokémon, só que isso aqui tem um preto Isso aqui, mais ovo aqui Mano, foi um trampo danado Pra eu conseguir fazer, mas finalmente saiu E eu deixei ele nível 90, porque tá muito mais fácil Pra upar agora, porque eu uso Os NPC lá onde nós luta, pra pegar ouro, essas coisas Como vocês podem ver, eu até tenho umas Umas Pixelmon aqui Como vocês podem ver, tipo, aumentou o level lá Tá, level 80, 90, então tipo É muito prático, muito fácil você estar upando o Pokémon agora É, o Rinco meu deu trabalho pra caramba Também tem a Notokis, que eu deixei 80 Basicamente, esse é meu time Falta dois Pokémon pra fechar o meu time Falta dois, doizinho E não, eu não pretendo ter lendário Como eu falei pra vocês, eu vou tentar ganhar isso aqui Sem lendário, pra mostrar pra vocês Que há sim Pokémon com capacidade muito boas Então nesse caso, o que eu queria mesmo Era um Gengar E eu também queria um outro Pokémon Que é o Lapras Só que o Lapras, ele tinha que vir com uma habilidade Que é muito boa É que se ele toma dano de água Ele recupera a vida Então isso é muito bom pra conta Kyogre Contra, tipo, Suicune Esse Pokémon aquático É muito bom mesmo A coisa que foi colocada aqui Nossa, uma espada Deixa eu ver se essa espada é boa Ih, rapaz, essa espada é boa, hein Nossa, agora vai dar pra fazer muita, muita negativas Porque, tipo Pra quem não sabe, eu tenho um maluco hipótico Então, tipo Eu tô indo com espada sem loot Então eu fico horas lá Eu fico, tipo, umas duas horas matando Se eu ficar, tipo, duas horas matando lá Mano, eu pego, tipo, muita carne de zumbi Cadê o Pokémon? Cadê o Pokémon, véi? Isso aqui Ai, Pokémon doido E já pode mandar aí no comentário também, galera O Pokémon que vocês querem que eu faça Às vezes vocês querem que eu faça algum tipo de Pokémon louco aí, mano Mas pode dizer aí, mano Que nós tentamos fazer aí na produção Correria 100% aqui, mano Que é, que nós é doido mesmo, nós é doido Nós tenta mesmo Oxi Oxi Não vem, mano Eu também queria tentar Nossa, o problema vai ser achar um lápis, tá ligado? Porque lápis é um pouco mais Nossa, aqui ainda por cima É muito difícil Tem que ter muita sorte mesmo Tem que ser um bagulho, tipo, meu Deus Sorte Eu acho que é mais Olha, eu ia ficar feliz Se eu já não tivesse Se eu já não tivesse Um monte disso aqui Mas como já tem Então Tanto faz Só pegar algumas aqui Só pra pegar Oi, aquele Pokémonzinho não vem, né? Cadê ele? Ué? Cadê o Pokémon, véi? Sumiu! O Pokémon sumiu! Não, tá aqui Não, não, não Mãe não Mãe não, eu quero captar você Eu quero ver como é que é você Quero ver que tipo de Pokémon você Eu não, realmente Eu tenho alguns Pokémon que eu não sei direito como é que funciona Esse aqui é um dos Pokémon que eu fiquei interessado Eu achei ele muito bonitinho Quero ver se ela tem mais alguma evolução além dessa Se já é a última evolução dela Como é que ela funciona Se ela é um Pokémon rápido Se é um Pokémon sweeper O que que ela é? O que que ela é? Quero descobrir que tipo de Pokémon é essa Preciso descobrir Preciso descobrir que tipo de Pokémon é esse aqui Por que que eu dou corde, véi? Olha isso aqui Olha isso de fundo Esse cachorro Que ódio, mano Eu preciso captar esse Pokémon Que raiva Calma Podemos voltar Capturei Nossa E aí, tia Como você tá? Tá bem? O tamanho Opa Oh, um Master Ball Ih, moleque Não era pra nós Escaparar tipo um Tá brincadeira comigo Nós conseguimos Boladão, mano Bolado Você vai ser o Gengar Boladérrimo Aquele Gengar Você fala assim Nossa Meu parça Por que você tá andando de lado, meu amigo? Meu amigo Você tá bugado, hein Vai, fi Mano Tô, tô doido Preciso capturar isso aqui Nossa, mano Imagina pra fechar a chave de ouro E spawnar um felas Uh, moleque Nossa Eu realmente não sei onde tá as coisas Eu realmente não sei onde eu tô Porque tipo Achando que é lá Eu vou achar o pântano Acho que é pra cá Eu sei que achando que é negócio lá Eu acho o pântano Tem um baú aqui Que tem baú aqui É de alguém Esse baú aqui, né Meu Deus Tem isso Tem isso aqui Eu quero Isso aqui é bom Pra quem não sabe isso aqui Caraca, mano Acho que o cara foi abrir as coisas Acabou deixando isso aqui Mano, quem que é isso aqui? Você sabe quem que é isso aqui? Se alguém souber Diz isso no comentário Que provavelmente eu entregue Ou eu multiplico E depois eu entregue Pra multiplicar Não é multiplicar O problema é que eu nem tenho muita coisa Pra multiplicar aqui Depois eu tento fazer um negócio E faz mesmo Isso aqui pra quem não sabe Distribui XP Tipo, eu coloco no Pokémon Que eu quero que vai XP E uso nele Posso usar isso pra Tipo, ter essas coisas E mano, dá pra deixar um Pokémon nível 100 Eu tô pensando em deixar aqui O nosso Glee score já nível 100 Eu vou deixar ele nível 100 Aqui o nosso Glee score Vou deixar ele nível 100 Pra já ter mais um Pokémon nível 100 Que já acabou Minha Harry Candy Tá ligado? Beleza Acabou minha Harry Candy Tá nível 100 Boladão Ele tá bolado, né Ele é um Jolie Ele Porque, tipo, ele já tinha a Natura Jolie Então eu só fui transferindo a Natura E ele veio muito bom mesmo, cara Tipo, mano Ele tá muito bom O Ziv dele tá absurdo Olha isso aqui, mano 317 Tá, tipo, absurdo esse Pokémon, mano Ele tá no máximo Ele tá no máximo, Ziv Tá muito bom mesmo Eu fui muito bem treinado esse Pokémon Muito bem treinado Eu treinei muito bem as Ziv dele É muito bom quando você pega um Pokémon desde o nível 1 Por causa disso Porque, tipo, você consegue treinar muito bem as Ziv deles E deixar ele... Ou a Avis, né Sei lá como é que vocês gostam de chamar esse truque Deixa eu ver se não tem nem o Febins Nem o Febins aqui pra mim O problema é que mal dá pra enxergar nessa água, né Mano, é muito difícil enxergar isso aqui Pera aí Lá na minha casinha Eu tenho... Negócio de Night Vision Dá pra dar uma olhada com o Night Vision pra cá, não dá? Mas eu realmente... Queria muito um Febaz Pra, tipo, a volta do Febaz, tá ligado? Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Tem um Pokémon lá no fundo Pokémon lá no fundo que eu vi aqui Se mexer... Ó, já sumiu daqui Fia da mãe Aqui, ó Eu conheço esse Pokémon aqui Amiga, eu conheço esse Pokémon aqui Volta pra mim Eu acho que é o Febaz, mano Agora não vai, mano Agora ninguém pode falar nada Mano Que arva Não dá pra enxergar nada Aqui Não Pera aí, eu preciso ir no fundo Calma, cara Eu tô com medo de sair daqui Tipo, sumiu esse pau dele, tá ligado? Porque querendo ou não Isso pode acontecer Porque, tipo, eu não vou estar aqui Isso é uma possibilidade Mano, o Febaz, mano Caiu o like pro Febaz Imagina o óleo lá Não vai baixar ainda, tá ligado? Eu, tipo, só choro assim É meio difícil Mas não É impossível O problema é que não dá pra enxergar Exatamente Nada Nessa água Isso é muito horrível Olha os Pokémon loucos Lá Pera aí, galera Eu tô quase morrendo aqui Vamos Vamos respirar Vamos respirar Vamos fazer as coisas com calma Com cautela Com muita calma Muita cautela Rui que ele vai pro Pes Não tem problema Deixa eu comer aqui as coisas Um Odds ali Quero muito que seja, tipo Nossa, se for Nossa Senhora A volta do Febaz Shine, mano Imagine Maluco Chora, maluco Já vai ficar muito felizão, mano Só é sair gritando assim Chora, maluco Eu preciso continuar aqui, mano Eu tenho certeza que eu vi um Febaz aqui Mano, nem que esse vídeo fica 30 minutos Mas eu não saio daqui Eu juro que eu vi, mano Eu vi, velho Eu vi Vocês também viram Ele passou Correndão Mano, eu vou ver Tem isso aqui na edição, velho Se eu não conseguir achar Mas eu juro que eu vi, mano Mano, eu vou ter que ir lá Buscar minha Night Visa Eu não tenho escolha mesmo Velho, que ódio Vamos ficar pra cá, galera Vamos ficar pra cá Porque ele pode estar aqui nessa região Nessa região Mano, eu só queria enxergar bem barra da água Ali tem as pokeballas que eu taquei Que ódio, velho Perdi a chance Perdi a chance Ai, que, que, que Que, que, que Peraí, peraí Peraí, eu consegui atacar a pokebola Consegui atacar a pokebola Ai, ela quebrou É um Febaz mesmo, maluco É um Febaz mesmo Meu Deus Agora eu fico louco É um Febaz mesmo Nossa senhora Nossa senhora Agora eu não saio daqui Eu não saio daqui Nem ferrando Eu vou tentar entrar em batalha Porque eu vou usar minha Master Ball Eu tô nem aí Eu vou usar minha Master Ball É um Febaz Cadê? Oxi O maluco do céu Eu vou cair aqui Cadê? Não, cara, eu não tenho batalha Com esse Pokémon Eu não quero nem saber, velho Caraca, mano Ei, meu Febaz Aqui Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Como é que eu vou? Como é que eu vou, Cap? Eu vi ele de novo Não, Gascor Não, meu Porum O Porum Eu acho que ele fica barato Ele tá ali, ó Vem casa Filha, mãe Não, esse aqui é um Golden Não, não, não É Golden que eu quero, não Não, Golden, não É, acabou de ter o Golden Eu não quero o Golden Quero um Febaz Olha, ele passou mais um Ué, é só um Só que tem, é real Não sei quantos Febaz tem aqui Aqui, ó Beleza Tem um com Febaz aqui Eu não sei se Febaz é Shiny Eu não sei o que ele é, mano Meu Deus Meu Deus Mano, eu vou ficar mais um pouquinho aqui, velho Beleza, capturamos Ok Deixa eu subir aqui de novo Ele foi lá pro PC Quero ver se eu não acho mais um Febaz pra cá Ou era só esse que tava rondeando aqui Rondeando, rondeando tudo Será que era só esse? Vai, meu parça Vai, meu parça Nossa, o verde deve estar muito longo Mas eu não tô nem aí, mano Dá mais um mergulho aqui Não acha mais um Febaz passando a 300 por minuto aqui? Não, se captura Vamos ver Vai, meu parça Vai, meu parça Mano, é É muito difícil enxergar a Barça Mas eu acho que não, mano Eu acho que já foi Já, velho Acho que aqui ele já foi Mas que Volta aqui Nossa, ele é muito rápido, mano Consegui acertar Beleza, capturamos Nossa senhora Mais um Febaz Mais um Febaz Nós temos dois Febaz Nossa, meu parça Nossa, agora tá aí, mano Tá aí, mano Febaz Nossa senhora, meu parça Foi difícil isso aqui Você é louco, tio Mano, eu preciso voltar lá pra casa Ver como que é esses nossos Febaz aqui E basicamente isso, mano Deixa eu... Nossa, agora não tem porque Vocês têm medo de eu dar corte, né? Vocês viram que eu capturei ao vivo Ao vivaço Ao vivaço Ali o meu Febaz, maluco Nossa senhora Tô muito feliz, mano Deixa eu achar minha casa aqui E eu já volto Então, galera É a hora da verdade, mano É a hora da verdade, mano Eu... Meu parça Meu parça Eu quero ver esses meus... Esse meu Pokémon aqui, mano Relax Eu depois vou dar uma pesquisa Pra ver que treca de Pokémon louco é esse Ai, meu parça Meu parça Eu tô... Eu tô tipo... Nossa senhora, mano Deixa eu tomar isso aqui Deixa eu tomar isso aqui Que eu tô com medo, mano Tô com medo É a hora da verdade, mano Ai Vão contar comigo aqui, mano Imagina a Shine Imagina a Shine Mano, qual que é a chance, velho? Qual que é a chance? Hi Hi Oi Ah, moleque Uh 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 Hi Esse aqui foi aquele que eu capturei nível 9 Que não era E esse aqui é aquele que eu capturei com a Pokébola, mano Meu Deus Ele veio um pouco de A melhor nature Pro Febas Eu tô chorando Caraca, mano Caraca, velho Aquele like pelo grandioso e único Febas, mano Voltou pra nós Caraca Nossa, o senhor chegou a cair um raio ali De tão felicidade Mano Ninguém Pode reclamar agora Disso Ninguém pode Porque agora Mano Eu vou até tentar dar uma iluminada no vídeo Porque, tipo, tava embaixo da água Tava escuro Tava ruim até, tipo Pra mim enxergar Mas, velho Eu não tenho o que reclamar agora Realmente Veio O nosso Febas Ele não veio no começo do vídeo Ele não veio no final do vídeo Eu fui naquele oceano E vocês viram Esses Febas andando Michael Schumacher Então não tem essa De alguém querer falar Abobrinha pra mim Finalmente O nosso Febas Voltou E agora, maluco O nosso time Está pronto Eu vou ter um Haunter Que vai se formar no Gengar Nós temos o nosso Porygon Que vai se formar em Porygon Z Eu vou procurar alguém pra estar trocando Os itens Tem como ser feito Né São os itens feitos Que é isso aqui E o outro São itens fáceis Eu vou fazer eles E vou evoluir Vou tentar gravar pra vocês Essa parte Se der tempo E, mano A batalha Pra upar agora Eu preciso só conseguir uma Prisma Que eu vou ver se alguém tem Se alguém tiver Eu uso pra estar evoluindo O meu Grandioso Febas Porque Se não é só por LockBlock ou Boss Pra vir essas coisas Não sei se é possível Comprar em alguma loja Mas eu dou uma pesquisada Pra ver isso Mano, se você gostou Até aqui Mano, um vídeo longo desse Foi longo o vídeo Eu sei disso Deixa aquele like boladão E deixa principalmente o like Pela volta do nosso Shiny Vamos subir essa hashtag A volta do Febas Não tem como Eu quero em todos os comentários Todos os participantes Pra eles sentirem o poder Porque finalmente Voltou O nosso Grande E o único Febas Parece Que o jogo virou Meus amiguinhos Parece que o jogo Está virando Pro nosso lado Finalmente Estamos subindo Tudo de novo Eu não vou mais abrir Pixelmon Não tem mais motivo De abrir Pixelmon Eu só vou fortalecer Eu só vou fortalecer agora Os Eves Dos nossos Pokémon Só isso Eu já tenho já um Que está com o nível Perfeito praticamente Que é o nosso Gliscor Eu quero ver se eu consigo Deixar o Porygon O Porygon também Não vai ser muito difícil Deixar Eu quero deixar Aproximadamente Um nível perfeito Pra ele É difícil de deixar Mas vamos tentar E também tem esses Nossos outros Pokémon Que é o Togekiss E entre outras Eu preciso encontrar ainda Batombaz E mais alguns golpes Pra deixar a nossa Togekiss No naipe E assim Ter o time Anti-Lendário Se você assistiu até aqui Muito obrigado Porque eu sou o Skyzinho Vanessa Falou e